A turmalina, uma das gemas mais apreciadas, é um mineral que possui uma variedade incrível de cores e que causa muitas confusões com outras gemas. Até o avanço da mineralogia moderna, as pessoas costumavam classificar a turmalina erroneamente como outras pedras preciosas, como rubis, safiras, esmeraldas e similares, com base na sua coloração. Essa confusão persistiu até que os cientistas no século XIX finalmente reconheceram a turmalina como uma espécie mineral única. Se você gosta de pedras, você precisa conhecer essa linda gema. Vamos começar sabendo como identificar as turmalinas brutas. A identificação visual das turmalinas brutas é relativamente simples. Tem estrias verticais ao longo do comprimento e sistema de cristal trigonal, e a maioria delas terá três ou seis lados, e é conhecida como canudo de turmalina. A maior parte da mineração de turmalinas de qualidade preciosa vem de pegmatitos graníticos ou depósitos residuais que foram desgastados e são encontrados em todos os continentes. O Brasil é um dos maiores produtores de turmalinas do mundo, sendo que o estado de Minas Gerais se destaca na produção de turmalinas de alta qualidade. E como surgem as cores das turmalinas? Durante seu crescimento há milhares de anos, alguns oligoelementos, como o ferro, manganês ou até mesmo o titânio, além de outros, se incorporam na estrutura durante sua formação, causando as diferentes cores que iremos analisar a seguir. A maioria das turmalinas possuem somente uma cor, mas podem acontecer de ter mais de uma cor em uma única pedra. Vamos conhecer suas cores. Turmalina preta é a cor mais comum, é opaca e sem transparência. A cor se deve à presença excessiva, principalmente de ferro. Mas entre as turmalinas pretas, temos a Shorl, ou quebra liso, que é a mais valorizada das turmalinas pretas. Ela possui os lados bem definidos e reto em seu prisma triangular. É geralmente vista em peças de coleções e não lapidadas. Turmalinas rosa ou vermelha, chamadas de pelo comércio de rubelita, são coloridas pela presença de manganês na sua estrutura e as cores variam dos tons suaves de rosa a tons de vermelho rubi. Turmalina verde, chamadas de verdelita, sua cor se deve à presença de íons de ferro em sua estrutura cristalina. Dependendo da quantidade de ferro e de outros elementos presentes, a tonalidade do verde pode variar, indo desde um verde claro até um verde escuro. Turmalina azul, conhecida como indicolita, tem suas cores azuis dada pela presença de traços de ferro. Outra turmalina com tonalidade entre o verde e azul é a turmalina paraíba, uma das pedras mais caras do mundo, onde sua cor se dá pela presença de cobre e manganês. Temos um vídeo específico dessa história incrível do brasileiro que descobriu essa gema e como ela ficou mundialmente conhecida. Temos também as turmalinas incolores ou acroita, que são bastante incomuns, pois durante seu crescimento, ela não absorveu nenhum dos oligoelementos que dão a coloração. Então, para que seja incolor, elas precisam ser puras. Turmalina multicolorida exibe mais de uma cor. Uma das combinações mais comuns é o verde e o rosa, mas muitas outras são possíveis. A turmalina melancia é uma das mais famosas entre as turmalinas, é rosa no centro e verde na parte externa. Os cristais deste material são normalmente cortados em fatias para exibir este arranjo especial. Com relação ao tratamento para melhoramento da cor das turmalinas, os mais comuns são nas turmalinas paraíba, para realçar os tons de azul e também nas turmalinas com tons entre o rosa e vermelho para melhoramento dessas cores. Você já tem alguma turmalina em sua coleção? Se apaixonou por essa bela pedra? Deixe nos comentários e, se gostou do conteúdo, não se esqueça de dar um like e se inscrever. Até a próxima!